Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é o que é o que é? Olá, eu sou o senhor Abdelrahman Al-Quiar. Eu sou o senhor Abdelrahman Al-Quiar, que é o senhor Abdelrahman Al-Quiar. Quando eu disse a minha honra, eu disse que tinha uma honra, ela estava e salvou. E como eu disse que eu estava sempre do que ele, eu estava falando sobre nós. Nós falamos um problema. Nós nos lembramos de dizer que ela queria, É isso aí. Então nós nos vamos lá. Nós temos que ir ao assunto do estes doceiro de banais, e eles não se alguém estejamos. Isso dizemos que o nosso dia é o senhor, assim, precisa-se, para o senhor, o senhor vê-lo, são Adonaias 50% do PIB para a vida para o que estamos fazendo aquele ouro com o nome americano é a mesma coisa o que é o que você dá também o que tem. O que dá um dia o quê? A ciência é Música ou a arrastra a bandeira estrangeira o seu trabalho o tempo de 45 milhões de reais a forma de apoiar 10 milhões de reais quando a gente está fazendo a singularidade um dos anos um amigo que o pude Através de grafite, isso é um desenvolvimento. Para que você tenha sido otimados. Você vê esse desenvolvimento. Você tem mais um desenvolvimento, mas talvez tenhaough o desenvolvimento. A gente já conhece esse desenvolvimento, porque você não conhece, mas você não conhece o desenvolvimento. Como você conhece esta superação. ae o o o o o o o Nós começamos a fazer um processo que não é mais fácil de fazer. O que nós temos que isso é um processo de fazer um processo de hidroxido. E o que o que nós temos? E o que é o oxigênio. E o que nós temos que fazer um processo de hidroxido. É um processo de hidroxido. os balaius noitrou A produção morado , no mas negro , o o como nos experimentou , e no risco . O baius temer , o o facelo , o cabal , o abone , o baius , a fadul , a fadul , a fadul , o cacau A partir do곡 do início é que todos os os quais foram foram, mas a partir they foram fechadas e preocupadas, mas a partir do país, elas não estavam fechadas. A partir do momento era uma coisa que os quais foram foram, só que a partir da ordem do sério dos dois, a partir do início da ordem do movimento, Mas, uma vez, a gente tem um pouco mais do mundo. Mas, quando a gente tem um 2.5 bilhões de anos, um 1.5 bilhões de anos, o que você gostou de falar, o que você gostou de falar, o que você gostou. Dizem que nós gostamos de falar, mas não vamos dizer que o homem morreu, mas não foi o que era. Não foi. Então, o que nós temos que fazer essa situação do vulcão? O que nós temos que fazer isso. É isso aí. O que nós temos que fazer isso. Não assim, nós temos que fazer isso aí. Nós temos que fazer isso aí. Não, vamos. Agora vai para nós. Agora vai para você. Nós temos que fazer isso aí. Nós temos que fazer isso. Então, o que é o astro-estrário. isso é um metro de risco. Por isso, ele deve ser apenas de um milion do milhão de risco. O que é pessoal, o governo? Ele deve ser um metro de risco. O que é que o será um processo de proxismo, o que é um processo de proxismo, o que ele deve olhar e olhar para ela, ou para o processo de proxismo, o processo é um processo de proxismo O caralho é uma grande fideira, que era exatamente a ciência operadora. Para sua cobertura, ele se colocar no plano em um grande fideira. Ele tem no plano em uma grande fideira. Para transformar a cumprimento de riqueza na marcha do gai, É uma pena que遊te mais que eu vou pedir para ela. Agora, eu tenho consciência do quê da vida, mas as pessoas realmente não têm indicado que eles têm de ver a vida. Eles só fazem um lugar que isso eu posso... porque eu não sei quem é... Quando ensinou o que era o melhor que eu era ele, então era o melhor que eu era, eu estava indo atrás do histórico do mundo. O que era o melhor que eu era, o melhor que eu era, Mas o que o sistema é de peristiação, o que a gente chama bactérias, e cada um é de carbo, black carbon. O que é que a gente chama bactérias, é o salis, o que a gente chama bactérias. Bactérias salis, é o que a gente chama bactérias, é que os nefos estão ali, é o que a gente chama, então, o que é que a gente chama o oxígeno, Ele não deixa o tipo deilot, e isso não deixa caralho, o que disse que ela não se divorcia. Cobre-se. Cobre-se com Deus. Quando a gente se conviver, ele pode não ler o que ele nunca sentiu, não deixar o reino de Deus, e dar ele a salí. Nós sabemos que ele não se torneu para nada. Nós temos que falar de nada sobre essa área. Mas o último que ele fazia quando o pertinho vai tomar isso. porque o que ele não foi? Ele é um alimento, mas os dois novos que eles já estão indo para comer. E o que ele disse que ele não foi o outro que ele fez? Ele disse que ele não foi um alimento, mas os dois mais novos que ele fez? Quando ele disse que ele fez um alimento, ela disse que ele teve um alimento, mas isso é um alimento da cidade. Então, naquela cidade, ele disse que ele estava a ser um alimento. Amêntese Alberto Einstein e o seu pai. Ele se tornou um 66 anos. Você disse que era um dos anos de crise. Ele不起 para nada. Ele disse que era inútil. Ele disse que era para grande comunidade. Ela mesmo teve um coração. O que era mais difícil de fazer isso? Ele então eu confio para ele. Ele disse que era assim. Ele queria ter um homem. Mas uma vez, muitos dê que são eus, Mãe, mas ela foi capaz de dar o seu anjo, os cremarem que o seu manto tem de ajuda e foi precisada, Então você está dizendo que é isso? Sim, o que você vê é? Isso é isso. Como é que você vê, nos parabéns em que você conhece, nós já conhecemos seus amigos, elas começaram a ler no espaço e eles sentem-se. Isso enquanto não somos. Mas eles têm até os outros. Desse o qual é o que você quer dizer, Quando você quer dizer, você não vai me fazer nada. Você quer dizer que você não pode dizer. Você não vai ficar esclado. Você não vai ficar em uma criança. Mas vocês estão ficando sendo assim, quando você vai ficar em uma criança, E esse é a um problema. Mas que não estejam o problema. Então, um problema que não existe, que vi a passagem com a passagem. Mas a passagem, eu quero falar sobre isso. Esses são bem, nós temos que compreender os pagamentos dajuísa. Nos gomitos estão novos, Esta é a principal momento. Então, infelizmente, a muito importante com meus bildes de dizer que eu posso falar isso na soundtrack. Eu quero dizer. Esse mundo de facto de tudo, não é uma coisa que a gente encontrou. Deve ser a achar a东刻. Não se me ajuda. É um filho que não é um filho, mas o que é um filho que não quer dizer? Isso não é dizer. O que você fala disso, quem é um filho? Por um filho que você não quer ver, não é? É. O gato é o filho que ele não quer ver. Ele é Deus. É o que ele não quer ver. A cidade é o Oc�ã. É o exterior do aeronial do Air Rover. Os inteiros do estar aqui para os meninos. A cidade é o segundo eixo de Grunder. Os motivos do Air Rover. O meu alô é bom? Não, tem um alô. Nossoe diz, quem é? Vê o alô. É o alô. Uns são todos os médios. A gente não se percebe que o alô é lubrante. Se você, isso deve ter um alô, e eu acho que é um bom homem. Agora, eu sou um homem que eu sou a dizer. Eles são muito bem e eu não posso olhar. Mas foi um homem que eu não posso dizer. É o quê que nós falamos é um homem que a gente não fugiu. Mas vamos ao redor da nossa receita. Sim. Nós falamos que somos um homem que a gente não está bagunça. Sim. Ele me diz o que é o que faz o que é. até mesmo tempo, então, enfim, o quê? o quê? O quê? é o quê? o quê? o quê? o quê? o quê? Não é que os chamem da Igreja. Mas eles não foram feitos. Eles não falaram. A Igreja da Igreja, A Igreja da Igreja. A Igreja da Igreja. A Igreja da Igreja. Se não pegou a Igreja da Igreja. Eles falaram assim. A Igreja da Igreja. Além disso, o Cheio é um analista que conhecemos. Por isso, nós estamos de um concluso que eles falavam no colúnio. Nós falamos no colúnio. Nós falamos sobre um palavra que não ou não o colúnio. Quando ele não fez um palavra, ele tinha um pedido por um dama. Ele era um porquê. Ele tinha uma pedidação do que ele estava aqui. Ele acreditava que ele disse que ele era negra. Nós não reasonamos do nosso. O quê? E aí E aí E aí E a gente tem que fazer todo o que quer dizer. Metreiro, Metrairo e Estreio e Estreio. Se disseram 49 milionários. Porque a gente tem problema. Não é igual a ele, tanto a ele. Mas a gente tem muito evidência para o que é. Quando a gente vem aqui, a gente vê que as pessoas querem viver. Não tem que viver, As pessoas que jemandem quer dizer isso tão saibاغ, as pessoas seguem lá, não se sentem isso, não tem que viver a minha vida, Deus te abençoe. Isso é um tempo que parece estar tão promovido. É a forma que não seない. Há i-lha, a ir ação desse mal. O que você está dizendo? Não é ela? Não é a primeira. A primeira garota a água é assim. Como a estar com. Então, ela está em cima do Natal. o que é que ele te esquece do que ele não vai alcançar o que ele quer se esquecer e ele diz que ele quer lhe. Ele diz que o Senhorệ o Senhor, pode 달 gruppo ou cair. Ele diz, o Senhor Jesus nos e o Senhor diz que o Senhor nos e o Senhor cor煽. Ele diz que ele tem o Senhor, mas o Senhor, mas o Senhor, o Senhor. Ele diz que o Senhor Jesus nos e o Senhor e o Senhor. a palavra de Deus E quem disse que ele tinha que fazer o princípio, o que ele tiveram. Foiu a gente. Sim, você sente o senhor? Sim. Agora dá para nós. Eu sou o senhor. Eu vou falar sobre todo o que ele disse. Aqui, olha, ele não é! Você tem que ter visto. Sim, ele tem que ter visto. Sim, sem o que tenha sido. E a gente poder fazer mansões de conversa E ele já conhecemos antes de ganhar tudo bem Ele tem uma grande história Ele tem uma tristeza Foi eu não fez mais Mas quando ele conheceu a garrafinha e ele tem um padrão Vamos a lembrar que não saia É um prazer Mas ele começou a fazer tudo Com você que nosso quer dizer Quando ele diga porque os dominaram nosmywieram. E se deram as ilhas de irá correu, eles deram tempo. 4% do que eram o velho. Era o velho, seja o velho. Ele era o velho. Tem um velho no Karenina que não tem um velho. Não tem um velho, segundo a velha. A classe de vocês não porém existe a flecha. Na realidade da grande escola. ... ... ... ... ... ... Não, não, não... É muito bom. Além disso, as que eu sou, a Overdive. Mas eu sei que deixe uma col·liding-a-de-te ali dessa frecuencia e demorando da tê-dê-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Eu acho que ele não está aqui. Ele disse assim, se derrubar nossa porta de um sozor na carrega. Ela está com uma casa, então歩xiante as pessoas. Então, eu disse que!! Quando você vai para os 33 elitores, conclui. E, eu falei, você vai por favor, o Senhor tem a ser. Ou o Senhor tem a ser. Gostaria da terra de uma terra e a terra. Muitos dias de homicídio na verdadeira eulyue. Solitam o que nós nos lostesus e fios queridos de homicídio e t-rê. Muitos dias de homicídio, milagre e fará. Sim, o que nós conversamos com isso? Então, você acha que nós não estamos ouvindo melhor? Tava com ela de longe, mas na verdadeira... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. uma das ações ao ex-covções foi disseram Kommissario do grupo Deixar 이� una parte aqui Essa é a firme Isso é essa as pessoas rád hanger E o Senhor eu enviamos o tomo a batalha. E o pó é assim datado. Ela diz, o céu ele disse que ele não se consiga, ele disse que ele não se quer. e ele disse que não se sentia. Ele disse que ele havia dado a batalha, mas ele disse que não era assim. Eu não sei isso que ele tinha dado para a batalha. Ele disse que ele disse que era um... O que é a USAR? É isso aí. Mas a gente está aqui em uma pessoa. Vamos. Quando vocês ficaram com as ruquinhas. Não tem uma de estrobras. 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 Muito bem. Com o seu ruquinha. A minha situação é a torcida. A partir do tempo era muito difícil. É que esses dois ficaram em 4.5 milhões de porco de euros. Eles se洩am desse mercado para você. Não. Porque se você não conseguiu em 1 milho, a 3 milho, a 3 milho, a 3 milho, a 3 milho. Eles não conseguiu isso. Quando eles estão no modo de isso, ele não conseguiu isso. Ele não conseguiu pensar em 2 milho, ele não conseguiu em fazer várias coisas. mas a gente vê o que a gente não consegue exercitar antes. Essa é a primeira vez. É aqui. Depois da a vidavir com a igreja. Há. Há a sábado pela llave a porta de baixa? Não. Há a sábado, é só que a gente vai sair. Portanto, as pessoas têm no marnejo. Todo mundo está acertado ao lugar do marnejo, quando as pessoas não se perdiam lágrimas de pesquinhos. Porque as pessoas têm socorro. Por isso, elas estão no março. Aperte uma foto no giro, mas ela também não tem de agradar a resície de reforçar. E quando elas são feitas, elas têm uma galera de setor. Eles estão fazendo o meu lugar. As pessoas têm chamado de filha, como foram feitas. e seu amigo, um abraço também, e seu caminho de toda a melhor hora aí. Se você quer que tenha a gente de quando ou de hoje, você vai viver com a gente de hoje em dia. Se você quer que tenha a gente de hoje em dia, se você quer que tenha a gente de hoje em dia. Você quer que tenha alguma coisa. Ele vai falar sobre isso. Quando você fala sobre isso, ele vai falar. Não é só isso. É o suficiente pra você. Mas ela está decidindo que ela não tenha habilitado. Ela é bursa com muita gente e de negado que a gente tenha feito isso. Para isso ela teríamos que fazer isso. Se ela fazer, ela se lembra de ela como quando a gente tinha salido, mas estes hermosas, mas por isso ela estava tentando fazer동as com elas. Mas ela era forte. Então ela era bem so fácil. A primeira é o leito significa que o número é possível Marquinhos são muito melhor Prazer em que a pessoa não nos ama acompanhar com o número 8 Depois da semana A primeira é a idade para quem sabe A gente tem que tentar muito bem A gente tem dito Mas o que a gente não sabe Se você não sabe Porque tem uma coisa assim. Por exemplo, a pele com esse bloco é que tem um aló, que não 42 anos, pois o trabalho quase é realmente. Então, a alternativa é que a colchium é uma forma sobre o cheio. Isso eu coloco a colchium. Isso é uma pessoa que protege junto a colchium e a carboid. Tem uma pessoa que é um aló, mas que ela tem um aló. A qualquer pessoa que não usa o aló. é nova pela violação, a língua era dessa situação. Essa cópia é levante, some cognizante, é lembrando por isso, que a gente não perlágena, a gente vai dar certo? Que a gente sabe que toda a gente não tem desconto. Então, isso acontece com essa jornada. A gente vai fazer uma lirinha assim, mas não podemos ter uma lirinha e uma lirinha assim, e a bom e a verdadeira. Ele hoje disse que ele estava vivendovaluation. Ele só estava vivendo demais. Ele disse que estava morto. Mas ele estava vivendo um assunto. Ele estava vivendo a palavra assim, certamente ele estava vivendo o Senhor. Por isso, ele fez um movimento maior. Isso. O que você enlou o seu amador está aqui. Se o que vocêther está aqui, Dê o que você coloca, Dê, Dê o que você passa. Dê o que você sai? Eu não sei. Dê ou eu, Eu não sei. Dê o que você já fez, Vê o que eu estava já fez sem, Como o nariz, onde é a igreja. Como o nariz, crêinho de silva. E aí, o do nariz que está bem. Porque o nariz é a igreja. Porque o nariz é assim. É quem sabe que é o nariz. Dê que é a igreja. Cobre-semos que o nariz é a igreja. Esse é um plano de progressão. É o que eles estão contemplando. O que você está fazendo? A placa de Fábio é um estirador. Mas ou menos mesmo. É isso que nós vamos mostrar para a U. Você é um estirador de cada um portão de cair. É um estirador de 김� pizzaria. Muitos de cada um estirador de cada um estirador de cada um estirador de cada um. Quando você passou e me deu a gagnar muito tempo de vencer e uma série de set sensibilidade. Vamos lá meu filho, você falou que você chegou ao nosso governo. Então, você falou que eu vou te dar uma entrevista. Obrigado por assistir.